Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo, Sérgio Pedras Preciosa trazendo para vocês mais um vídeo. Eu já quero agradecer a meu Deus pelo fôlego de vida, o seu amor, o seu carinho. Também quero agradecer meus inscritos, muito obrigado aos novos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Nesse canal eu falo sobre pedras, falo também sobre coisas da natureza, animais e alguns metais, como moeda e assim por diante. Então pessoal, essa pedra que vocês estão vendo aqui, é uma ulexita. Ulexita, ou ulexita. Sanidino. Ou sanidina. Berilus. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso daqui é uma trinca que tem bem na ponta dele, por isso aqui dessa refração de jogo de luz. Vamos lá. Vamos lá. Toig. Cancrenita. Pétalito. 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 Pétalito.